Não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, sabe por que quer dizer? Eu disse que eu vou contar um detalhe para vocês, quando nós estávamos jogando, eu e minha esposa e minha sogra, eu lembro que em um certo momento eu só ouvia um pouquinho mais mexendo, surdo, não ouvia mais nada, e eu me enxergava a uma estrada no coração, uma voz da noite, e eu falava assim, por que tu choras? E o senhor está perguntando para você essa noite Por que você chora? E foi assim Por que tu chores meu filho? Eu quero te falar meu filho Que você veio no ano pedindo para mim a visão do mundo espiritual E eu vim em um ano pedindo a Deus Me dar a visão do mundo espiritual Eu quero ganho Eu preciso ganho Eu quero ver ela Aí o senhor Espera atenção, eu falo um dia Deus vos agradece Porém, o teu querer é meu E muitas vezes nós não entendemos O que não acontece Porque não é o querer do senhor Porém, Marcelo Eu vou te dar a visão No mundo espiritual Nos olhos da tua vida E foi uma experiência maravilhosa E que realmente consolidou a minha fé E arre de mim Que eu arre do senhor E quando minha mãe Que eu falei no começo Que ela faleceu Que ela não me deu suicídio Quando eu tirei ela E dei dela pela... Enfim Eu coloquei ela no chão Eu também tinha uma experiência Foi antes de eu nascer na minha filha Eu tive uma experiência De uma voz E falava assim Olha o Deus que você serve Olha o que ele fez Eu falei assim Eu falei do amor de Jesus pra ela Ela não quis ouvir Eu tenho muitas maravilhas E se eu tivesse negado Meu Deus Naquele momento Depois de um ano Eu tenho a minha série E talvez você não entenda O que eu quero ser na tua vida hoje Percebe Que vai assim Amém Glória a Deus 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 Amém. 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 Amém.